Música Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação Pra criança toda se inflama, massa bruta campeão Na força de uma raça, na luta já vencida Pergamos sempre uma taça, pra grande e fiel torcida Pra cantino o melhor, primeiro em remoção No campo é o maior, arrebenta coração Defesa bem guardada, arde no meio do campo Velocidade no ataque, e a bola entrando no canto Olê, 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 olá O massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino Chegou a hora da luta, é o alvinegro em ação Pra criança toda se inflama, massa bruta campeão Na força de uma raça, na luta já vencida Ergamos sempre uma taça, pra grande e fiel torcida Pra cantino o melhor, primeiro em remoção No campo é o maior, arrebenta coração Defesa bem guardada, arde no meio do campo Velocidade no ataque, e a bola entrando no canto Olê, 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 olá O massa bruta só joga pra ganhar Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino Vamos lá rapaz, vamos lá menino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino Venham, vamos todos, futebol é pra cantino